Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho por aí? Eu tô com frio e vocês viram que mudou até a nossa cenário, né? Pra unidade 5. E vocês viram que tem um monte de leque aqui, ó. Tem um monte de lequezinho. Esse aqui tá caindo até. Tem um monte de lequezinho aqui, sabe por quê? Porque eu tô morrendo de frio, eu tô com saudade do calor e eu tô com saudade dos leques. Então eu quis fazer um monte de leque pra gente não ficar raro na mão. Certo? Muito bem, pra eu me lembrar do calor, né? Vamos lá. Então vocês lembram que no final da unidade passada eu falei pra vocês que a gente ia fazer então a correção daquela parte da revisão, né? Lembram? Então eu vou começar fazendo essa revisão, né? A correção disso. E daí a gente faz a nossa unidade 5, o comecinho da nossa unidade 5. Beleza? Vamos lá então, ó. Então lá na página 61 aqui, ó, a gente começa a nossa revisão ali, ó. Então, olha o que ele fala assim, observe the pictures, what they are saying. Então observe as imagens, né? O que eles estão dizendo, né? Tudo esse I'm good at, certo? Ele tá falando então eu sou bom, né? Então o Jimmy, vocês acham que ele é bom em drawing, desenhar, ou playing basketball? Eu acho que é desenhar, né? Ele tá até pintando ali. Então eu marquei lá, ó. Drawing. Próximo, a Lily. Ela é boa em playing the piano, ou taking care of cats? Ela é boa em tocar piano, ou cuidar dos gatinhos? Cuidar dos gatinhos. Então eu marco a segunda. Próximo, o Luke. Ele é friendly? Ele é amigável? Ou ele é responsible? O que que parece essa imagem, né? Parece que ele é amigável, ele tá fazendo todo mundo rir, se divertir. Então, friendly. Certo? E a última, olha lá, ó. A Iva. Ela é gentil ou ela é energética? Ela é muito... Não, né? Ela é gentil. Então você coloca gentil, kind. Tranquilo? Muito bem. Próxima partezinha ali, ó. Tinha os vegetais, né? Então olha como eu coloquei aqui, ó. Conforme essa tabelinha ali, ó. Então eu coloquei cucumber, né? Então pepino. Eu falei que taste, ok. O gosto é ok. E smell, o cheiro, também é ok. Não me incomoda. Então eu coloquei ok em tudo. Lettuce, né? A nossa alface. Então eu coloquei aqui lettuce. Pra mim, o gosto também é ok. E o smell também é ok. Pra mim, nada muito surpreendente. No brócolis. Aí a gente chegou na parte crucial. Olha ali. No brócolis. Eu coloquei aqui broccoli. Tá vendo? Broccoli. Pra mim, taste lovely. Né? O gosto é maravilhoso. E smell delicious. E o cheiro é delicioso. E carrot. Eu coloquei que carrot tastes good. Que o gosto é bom. E o smell é good também. Eu não usei nenhum da negativa. Mas se você não gosta de algum desses aqui, você pode colocar bad, que é ruim. Horrible, que é horrível. E awful, que é péssimo. Certo? Muito bem. Unidade 3. Olha o que a gente tinha que fazer lá, então. Então, o primeiro, Jimmy e Nakemi, certo? O Jimmy e Nakemi estão swimming in the lake. Estão nadando no lago. Próxima. O Tom e a Eva, eles estão climbing trees. Né? Eles estão escalando árvores. Lily is running in the field with clever. They are playing frisbee. Eles estão jogando frisbee, né? E o último, and what are you doing? O que você está fazendo? O Mr. Jmeier fala, well, I am taking photographs. Certo? As you can see, como você pode ver. Tranquilinho, né? Então, se vocês esqueceram também alguma coisinha, vocês já sabem que vocês podiam voltar lá na unidade para pegar a forma certinha de escrever. Ok? Unidade 4. Olha o que eu fiz lá, ó. Eu vou falar, então, qual... Eu só vou falar as características que eu escolhi. Eu quero saber qual que é as pessoas. Olha lá. Primeira. He, então não é she. É he has red hair, straight hair e green eyes. Então, ele tem cabelo ruivo, cabelo liso e olhos verdes. Quem que é? É o Tom. Muito bem. Próxima. She has. Eu escolhi, né? She has. Então, ela tem black hair, cabelo preto, straight hair, cabelo liso e black eyes e olhos pretos. É a? A Kemi. Certo? Qual que vocês escolheram? Queria saber qual que vocês escolheram. Eu escolhi esses dois, mas qual que vocês escolheram? Queria saber. Vamos para a próxima? Os últimos quatro exercícios da nossa revisão. Olha lá. Então, a primeira, vocês tinham que desembaralhar as perguntas ali, né? As perguntas não. As palavrinhas. Então, a primeira é energetic. Né? Energético. Segunda, helpful. Ajudar, ajudante, né? Ele é muito helpful. Ele é muito prestativo. Então, helpful. Talkative. Né? Vai ficar talkative. Que é comunicativo demais. E kind, né? Kind, que é gentil. E friendly. Certo? Então, ficou energetic, helpful, talkative, kind e energetic. Facinho, né? Qualquer coisa, pausa o vídeo assim, ó. Para saber a resposta correta. Tá bom? Próximo. Você lembra das cores dos vegetais? Escrevi desenho. Eu não consegui pintar. Certo? É... Eu fiquei sem apontador e tudo ficou sem ponta. Ficou errado. Então, por isso que eu não consegui pintar. Mas olha lá, ó. Two green vegetables. Eu coloquei cucumber. Tá vendo ali, ó? E lettuce. Coloquei, então, o pepino e a alface. One purple vegetable. Eu coloquei o egg plant, que é a berinjela. E o último. Carrot, né? Que é orange vegetable. Que é um vegetal laranja. Então, eu coloquei a cenoura. Então, desenhei ela aqui. Beleza? Qual que vocês colocaram aí? Será que vocês colocaram o mesmo que eu? Não sei. Queria saber. Eu esqueci do brócolis. Fiquei chateado. Mas só podia dois também. Últimos dois exercícios. Vamos lá, ó. Então, observe as imagens ali. Escolha a alternativa correta. Ele fala ali, ó. Jimmy is swimming in the lake. Ele tá nadando no lago. A Lily e o Clever estão jogando... Eu coloquei errado até. Eu me escrevi errado. Coloquei field, mas não é field. Não é a letra A. É a letra C. Frisbee. Certo? Por que eu coloquei errado, será? Eu acho que eu tava bem loucão. Eu acho que sabe o que que é? Eu tava com sono. Olha aqui, ó. Então, eu tinha colocado essa daqui field, né? Mas é frisbee. Ela está jogando com ele o frisbee. Certo? Próxima. Luke is taking photographs. O Luke tá tirando fotos. E o Clever is crossing, ele tá cruzando a ponte, the bridge. Muito bem. Último exercício. Ele fala lá, ó. Observe as características da Eva e escolha as opções corretas. Pra mim, né? Eu acho que tá certo. Ela tem brown eyes. Ela tem olhos castanhos. Certo? Ela tem curly hair. Ela tem cabelo encaracolado. E ela tem brown hair. Ela tem cabelo castanho também. Beleza? Esses exercícios estavam bem facinhos, né? Mas eu consegui errar. Então, certo? Muito bem. Agora, então, a gente vai pra nossa unidade 5. A gente vai pra essa historinha aqui da página 66. Eu vou explicar essas historinhas. Vou explicar os próximos exercícios. E também a nossa musiquinha. Certo? Vou deixar que ela tá bem fácil também, ó. A nossa música. Certo? E daí acabou o vídeo. Vamos lá. Então, olha ali, ó. A primeira, ele começa assim. Why do you... Why do we study? Por que nós estudamos? Olha o que acontece lá. Tá? A Akemi e a Lili. Elas estão na casa ali, né? E ela fala assim. What's the matter, Akemi? Qual que é o problema, Akemi? A Akemi fala assim, ó. I can't solve problem. I can't solve this math problem. Eu não consigo resolver esse problema de matemática, Lili. I think it's too difficult. Eu acho que é tão difícil. Eu acho que é muito complicado. Daí ela fala assim, ó. Let me see. Deixa eu ver. Oh, I can't understand this. Eu não consigo entender isso. Aí a Akemi fala assim, ó. I have an idea. Eu tenho uma ideia. Jimmy is very good at math. Então, o Jimmy é muito bom em matemática. Maybe he can help us. Talvez ele possa nos ajudar. Aí a Lili fala assim, sure, let's go to his house. Então, vamos lá na casa dele. Aí as duas chegam lá na casa dele. E a Akemi fala assim, ó. Hello, Jimmy. What are you doing? O que você está fazendo? Aí o Jimmy fala assim, English homework. Ele fala, então, tarefa de casa, de inglês. It's too difficult. É tão difícil. E a Akemi fala lá, ó. Hey, we are good at English. Nós somos boas em inglês. We can help you. Nós podemos ajudar. Can you help us with math? E você pode nos ajudar em matemática? Sure. Então, ela já pensava. Então, você me ajuda em inglês. A gente ajuda você em inglês. E ele nos ajuda em matemática. Então, é uma troca justíssima, né? Então, olha lá. That's much better now. Agora tá muito melhor. Todo mundo se ajudou. Legal, né? Vocês também ajudam o colega de vocês a resolver alguns exercícios que não são muito bons? Eu sempre ajudava. E eu sempre tento ajudar também, né? Então, olha aqui, ó. Olha aqui. Então, a gente tem I can help you. Eu posso ajudar você. You can help me. Você pode me ajudar. And you can help us. Você pode nos ajudar. Certo? Aí, olha aqui. Essa partezinha aqui que eu quero que vocês prestem atenção. A gente tem lá o I. E o because. Why é por quê numa pergunta. Por exemplo, por que você gosta do frio? Certo? Aí, o because é um porquê na resposta. Então, eu posso falar assim, ó. Because I like cold. Por quê? Eu gosto de ficar com frio. Né? Eu não gosto de ficar com frio. Certo? Então, why é por quê na pergunta. E because é por quê na resposta. Então, why por quê pergunta. Because por quê resposta. Why por quê pergunta. Because por quê resposta. Why por quê pergunta. Because por quê resposta. Certo? Tentem falar isso rapidinho. Duvido que vocês consigam. Certo? Vamos lá. Vamos para os exercícios agora. Enquanto vocês sigam tentando. Why por quê pergunta. Because por quê resposta. Why por quê pergunta. Eu também não consigo. Vamos lá. Então, olha ali, ó. A Lily e a Kemi. Vamos lá, ó. A Lily e a Kemi, ela gostam de dois. Uma gosta de um subject, de uma matéria. E a outra gosta de outro. Certo? Então, eu vou falar aqui para vocês. Vocês vão ter que tentar anotar aqui. Beleza? Então, por exemplo. A Lily, ela gosta... Lily likes English. Certo? Because she likes to speak. Certo? Então, presta atenção. Lily likes English. Certo? Quero que vocês tentem anotar aqui que eu estou falando. Lily likes English. Certo? Depois a gente corrige. Fiquem tranquilos. Tentem escrever da maneira que vocês conseguem. A Iva, ó. Qual que é a matéria que ela mais gosta? Então, ó. Eu vou falar para vocês. Iva likes math. Iva likes math. Iva likes math. Você vai ter que colocar aqui. Certo? Uma dica. English e math já estão na nossa historinha de hoje. Certo? Então, fica mais fácil de escrever elas. Certo? Muito bem. Muito bem. Já fizemos a 1. Vamos fazer a 2 e a 3. E vamos para a nossa musiquinha. Então, olha lá. Então, na negativa, ó. Eu posso falar, ó. Por exemplo, eu não gosto, ó. I don't like because... Porque é chato. Boring. Porque é difficult. Porque é difícil. Porque é hard. Porque é difícil também. Certo? E positive. Porque eu acho que é fácil. It's easy. Porque é fun. Porque é divertido. Porque é interesting. Porque é interessante. Qual que é a matéria favorita de vocês? Eu queria saber. Será que é inglês? Eu espero que sim. Não? Muito bem. Agora, olha lá, ó. Eu quero que vocês perguntem para a família de vocês, ali, ó. What is your favorite subject? Qual que é o seu... O seu... A sua matéria favorita? Vocês podem colocar lá. It is English. É inglês. Por quê? Porque eu gosto de falar. Ou porque eu acho fácil. Porque eu acho divertido. Certo? Qualquer coisa tem aqui uma colinha aqui para vocês entenderem se vocês gostam ou não. Ok? Então, vocês vão colocar o de vocês primeiro. Beleza? Muito bem. Agora, vocês vão fazer o mesmo perguntando, então... Vocês vão fazer o mesmo perguntando, então, para os seus familiares. Qual que é o exercício? Qual que é a matéria que eles mais gostavam? Tranquilo? Muito bem. E no 3 aqui, ó. Olha o que vocês vão fazer, então. Vocês vão me dar as respostas. Vocês acham que geografia é o quê? É fácil? É difícil? É divertido? É interessante? Quero que vocês escrevam aqui, ó. Geography is easy. Fácil. Geography is interesting. É interessante. Qualquer coisa tem as respostinhas aqui. Tranquilinho, né? Esse exercício eu acho super tranquilo. Agora, então, a gente vai explicar para vocês a musiquinha. Beleza? Vamos lá, gente. Só para terminar rapidinho, então, essa aula. Olha lá. Nessa musiquinha, ele começa assim, ó. I love English. Então, eu amo inglês. Ela é que respeite. Yes, I do. Sim, eu amo. I can talk to the world. Eu consigo conversar com o mundo. And to you. E com você. Aí, ele fala. I love math. Eu amo matemática. Yes, I do. Sim, eu amo. Numbers are like magic. Então, os números são como mágica, né? Então, and fun too. E divertido também. Language, art, science, music, geography, stories and sports. Literature and grammar are good to know. Good to know. Então, ele está falando. Línguas, português, arte, ciência, música, geografia, histórias, esportes, literatura, gramática são bons de saber, né? São coisas boas para saber. Ele fala assim. All the subjects. Então, todas as matérias. Bring me something nice to learn. Então, me trazem coisas divertidas e importantes para eu aprender. To think and analyze. Então, para pensar e analisar. Take care of the world. Cuidar do mundo. When it's my turn. Quando for a minha vez. Quando for a minha vez. Tranquilinho, né? Então, na próxima aula, eu apresento como é que vai ser essa coreografia. Belezinha? Acabou a nossa aula, gente. Tchau! Curly hair, straight hair, chubby, slim, or very thin. Blue eyes, brown eyes, fair skin or dark skin. We all have a heart inside. Yes, we all have a heart inside. Curly hair, straight hair, chubby, slim, or very thin. Blue eyes, brown eyes, fair skin or dark skin. We all have a heart inside. Yes, we all have a heart inside.